Nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas e quem responde pra você é o Dr. Cláudio, oftalmologista da cidade de Presidente Prudente. Confira a pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho mais o que são músicas volantes. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Clínica Vitamed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Previna-se. Ivisari, hospital de olhos. Sua visão levada a sério. Olá, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a nossa dúvida é moscas volantes. O que significa moscas volantes? Dentro do olho, o olho é preenchido com um gel chamado vítreo. Com o passar do tempo, isso até na infância, pode acontecer fibroses. E esse gel vai formando alguns pontos esbranquiçados. E quando a gente olha numa parede branca, ou num ambiente claro demais, a gente começa a observar esses pontos, como se fosse um bichinho voando pra lá e pra cá. Então, moscas volantes não é doença. Moscas volantes não é nada grave. A gente chama de fibrose vítrea. Todos nós vamos ter um dia, mais cedo ou mais tarde. Tem pacientes que tem mais. Tem pacientes que tem e nem observa. Porque a gente orienta os pacientes, quando observar a mosca volante, não fica procurando. Tenta esquecer, ou balança o olho pra direita ou pra esquerda, que ele vai se movimentar e vai sair. O próprio cérebro vai se adaptar e vai passar essa imagem. Agora, quando começa a observar pontos escuros, como moscas volantes, como os desenhos, como os bichinhos, alguns observam como moscas volantes, outros observam como uma gota, outro observa como um risco, outro tem pacientes que desenha até uma flor. Quando observa essa manchinha, não há problema. Agora, quando tem o flash ou um reflexo, isso deve se preocupar. Procurar o médico o quanto antes, que pode, às vezes, estar puxando a retina. Esse próprio gel que balança pra direita e pra esquerda, pra frente e pra trás, ele mesmo pode tracionar a retina, é na hora que a gente observa o flash. Enquanto estão vendo os pontinhos, não há problema. Mas na hora que está vendo o flash, deve-se procurar o oftalmologista, fazer uma avaliação do fundo do olho, pra poder controlar e ver se tá tudo bem ou se é necessário um tratamento. Bom final de semana, bom dia!